Os signos do fogo, ares, leão e sagitário, esses são transmutadores de energia, eles conseguem transmutar, mas para que essa energia seja transmutada, geralmente essas pessoas puxam a ponta do tapete, levanta, aonde botar toda a energia ruim para cima para depois elas conseguirem transmutar. Então, perto dessas pessoas costumam ter muitas discussões, elas atraem, ou elas geram polêmicas, elas conseguem fazer com que as pessoas debatam, coloquem para fora suas dificuldades, o que realmente estiver incomodando, às vezes geram até discussões acaloradas, tipo batição de boca. Então, os arianos, nossa, a especialidade deles é atiçar esse tipo de coisa. Mas, na verdade, é para que a energia supa e o fogo deles possam transmutar. Então, essa é a característica principal dos signos que são do elemento fogo, viu? O objetivo é transmutar a energia do ambiente e, para isso, é preciso muitas vezes colocar em ebulição tudo para que eles possam trabalhar.